tá conformado gente depois de turma mônica lições nós temos nós tivemos o que a gente teve uma cena pós créditos e essa cena pós créditos é nada mais nada menos do que o chico bento que na turma mônica lições do livro nem tinha aparecido ele na cena pós créditos e na verdade o filme e o livro mudaram muitas coisas como a história e a profundidade mas mesmo que a profundidade do livro tem algumas partes mais profundas o filme se a gente juntar inteiro ficou mais profundo do que o livro ou seja o filme melhor mas não estamos aqui para falar hoje é que confirmar um filme do chico bento após o pós créditos e quando vi isso eu fiquei doido por causa que a cena pós créditos assim antes de entrar para turma ele vai ter um filme solo e não é só isso isso significa uma coisa muito boa que essa que esse filme vai ser o início de um grande universo é igual um universo cinematográfico da marvel mais o universo cinematográfico da turma da mônica e essa parte assim tem mais coisa confirmada do filme que é é como também uma série da turma da mônica do globo play original globo play que o diretor daniel rezende postou no seu instagram que ia ter eu tô muito animado espero que vocês também e aí eu vou trazer mais coisas sobre o turma da mônica aí no canal e deixe um like se inscreva no canal ative o sininho e fui